Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá doido, bicho Ai Vou te fortalecer a mensagem Mas que isso Os caras miram já na cara Desus jeitos Uma das Meu Deus Mano, tá bugado demais Manda tudo pra cá Tá doido, mas não morre não, mano Era acreditável, mas deitou E encontrou uma quilminha Mas tá doido, amigo Mano, os caras estão transportando Na minha frente Tá demais Tá demais Poupinho dos caras, maluco Ai, ferro aqui Ô, morreu Porra Mano, como é que a mensagem tá foda Au Não, a questão é de ela nem tá matando não, mano Eu sei que eu não sou a melhor coisa no Mas tá doido, mano Esses caras estão Um ping do capeta Opa Deu ruim de novo Eita porra Estrancou aqui Eita Caralho Opa Opa Os caras, mano Não tô achando ninguém aqui, velho Ah, mano Que isso Que os amigos não morrem Parei de reclamar no break Porra Já estão Ué 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 A Yoda Ué Ué A Ué A A A A A Caramba! A culpa também nem toda é minha, né? Ai, ó. Acho que eu acho que tem, mano. Porra, mas também de doze é meio complicado. Ó, tô vendo os caras, mano. De duze como é que você deita. Ai, não morre não, mano. Não, quero sair essa doze. Ah, olha isso. Ei, Suzami. Ah, toma no cu, mano. Porra! Porra! Ah, tá! Tá bom. Tá certo. Que isso! Eu fiz a cata ali e os caras não morrem, mano. Dois atirando também é meio complicado isso tudo. Boa! Boa! Tá bom. Tá ruim. Tá, tá, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Foi uma corrida armada rápida, assim, um mata-mata, na verdade, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você gostou. Deixa o seu like. Aqui, eu quero que os pediram. Valeu. Até o... Valeu, abraço e até o próximo vídeo. Fui!